Olá pessoal do 100% Motor, como foi feito anteriormente, explicando para vocês que é necessário substituir esse selenoide que comanda o fluxo de óleo da bomba de óleo desse veículo aqui, motor THP do Peugeot e outros veículos que equipam esse mesmo motor. No caso aqui, a válvula de segurança da bomba também estava travada, foi substituída a bomba completa porque não dá reparo e a troca do selenoide. Como vocês podem ver, a luz do óleo apaga normal, trabalha com a pressão de 2,5 bar em marcha lenta, chega até na média de 6 bar funcionando. Tudo isso você tem que verificar com scanner, não tem condição de você ver a pressão do óleo sem que você tenha usando scanner, então tem que ter uma dificuldade para mecânico que não tem equipamento na oficina. Como vocês podem ver, o veículo está em construção de entrega para o cliente. Tudo bem? Estamos aí. Mais uma dica para vocês.